O documento foi encaminhado a várias autoridades do poder público, como forças de segurança e de direitos humanos. O objetivo é prevenir e impedir práticas criminosas no campo. Na nota técnica, o Ministério Público Federal alerta para os indícios de ações ilegais cometidas por grupos, como a organização denominada Invasão Zero, a pretexto de exercerem a retomada de áreas ocupadas ilegalmente por movimentos sociais.